A Embrapa Caprinos produziu alguns vídeos sobre inseminação artificial. Antes de falarmos sobre a técnica, vamos saber mais sobre raças. Assista agora a primeira parte dessa reportagem. A Embrapa, através deste vídeo, mostra para você como a tecnologia da inseminação artificial em Caprinos pode colaborar para que você atinja seus objetivos como caprinocultor e torne o seu negócio cada dia mais lucrativo. Devido às diferentes modalidades de inseminação artificial, ela pode ser utilizada por pequenos, médios e grandes produtores. Como o objetivo básico da inseminação artificial é o melhoramento genético do rebanho, é importante que se faça uma avaliação zootécnica prévia dos reprodutores e das matrizes. E isso, além de prevenir defeitos de origem hereditária, aumenta a produção do rebanho. É importante que você escolha as raças mais adequadas, conforme a região em que se localiza a sua propriedade e o objetivo da sua produção. Raça barco alpina As raças chamadas alpinas estão classificadas dentro do tronco europeu das raças caprinas. Foram trazidas ao Brasil por se caracterizarem como raças de produção leiteira elevada. Estão sendo utilizadas para o melhoramento de outras raças através de cruzamentos. Dentre as variedades alpinas, a parco alpina é uma raça de médio porte que tem algumas exigências específicas de manejo sanitário, nutricional e reprodutivo. Raça saanen A raça saanen é originária da Suíça. É tida como a de maior potencial para a produção leiteira. É extremamente exigente com relação ao clima, à alimentação, ao manejo reprodutivo e sanitário. Anglo-Nubiana A raça Anglo-Nubiana é considerada de aptidão dupla, ou seja, é capaz de produzir leite em níveis médios e de ganhar peso com facilidade. Seu leite é rico em matéria graxa, ou seja, gorduras, o que pode representar vantagem para o processamento de alguns derivados do leite. Raça Moxotó O processo de seleção natural levou as raças nativas a se adaptarem ao clima quente e semiárido da região nordestina. Dentre essas raças, destacamos a Moxotó. Na fazenda Saco de Belém, no Ceará, está sendo desenvolvido um programa para a preservação da Moxotó, já que, pela preferência dos criadores em utilizar raças especializadas, e também pelo cruzamento indiscriminado, a raça poderia chegar à extinção. Como a Moxotó destaca-se como uma raça sem aptidão específica, que mostra rusticidade, por apresentar alta resistência a doenças e boa prolificidade, ou seja, grande número de cabritos nascidos por parição, está sendo usada nesse programa de melhoramento genético para o cruzamento com o reprodutor da raça pardoalpina, visando o aumento da produção de leite. Os animais resultantes de cruzamentos entre duas ou mais raças formam tipos raciais. Tipo racial pardo-moxotó Este é um grupo de cabras meio-sangue alpina-moxotó que faz parte de um programa de melhoramento genético baseado no cruzamento entre essas raças. Tipo racial 3 quartos pardoalpina-1 quarto-moxotó Este é um grupo de cabras 3 quartos pardoalpina-1 quarto-moxotó. Nesse cruzamento, nas cabras meio-pardoalpina e meio-moxotó, foi introduzido sangue alpino para trazer maior aptidão leiteira e por isso necessitam de maiores cuidados de manejo. Tipo racial tricross Essas cabras são do tipo racial tricross, desenvolvida no Brasil como resultado do cruzamento entre três raças. O objetivo do cruzamento é obter animais de grande porte através da contribuição da raça anglo-nubiana, que sejam adaptados à caatinga através da contribuição da moxotó e que tenham aptidão leiteira através da contribuição da alpina. Características dos reprodutores Normalmente, os reprodutores devem ter um aspecto masculino com as órbitas bem proeminentes. Os bodes moxos de nascença são contraindicados para o uso em reprodução, pois a ocorrência de hermafroditas e a infertilidade na espécie cabrina está geneticamente ligada ao gene que determina a ausência de chifres. Entretanto, para fins de registro genealógico, esses animais são reconhecidos dentro do padrão racial das raças caprinas. Os reprodutores de raças leiteiras, quando não amochados no estado de cabrito, devem possuir chifres longos, voltados para trás e com angulação. Como nas fêmeas, o abdômen e o tórax devem ser amplos. O peito deve ser forte e proeminente. O arqueamento e a largura das costelas, que são características leiteiras, são condições a serem observadas também nos machos. Os membros traseiros devem ser bastante fortes e balanceados, nem muito retos, nem muito arqueados, já que toda função reprodutiva culmina com o ato da cópula, que é efetuada mediante a monta, quando o animal joga todo o seu peso para os membros posteriores. Da mesma maneira que na fêmea, não são admissíveis tetos supranumerários no reprodutor. O exame do sistema genital dos reprodutores deve ser feito por um médico veterinário, para avaliar a fertilidade do animal. Potencial do reprodutor Um reprodutor em bom estado, com as cabras já identificadas em estro, pode realizar até oito montas por dia, ou seja, cobrir até oito cabras diferentes por dia, aproximadamente quatro ou cinco pela manhã, e duas a três no período da tarde. O período de maior instinto do reprodutor ocorre no começo da manhã e ao final da tarde. Raças de eleição Normalmente, em esquema de cruzamento para a produção leiteira, as raças saanem e as alpinas são as raças de eleição. Quando a necessidade é de uma maior adaptação e maior porte dos animais, a raça anglo-nubiana pode ser uma raça de escolha. Agora que você já conhece as principais características de algumas raças caprinas, você pode definir, de acordo com os objetivos do seu negócio, qual é a raça de escolha para melhorar o seu rebanho através da inseminação artificial. Tchau!